oi galera beleza machine plays aqui trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez galera estamos aí no bng drive fazer aquele soltando aí no deserto com os carros só que no multiplayer dessa vez tá assim tá aí o cara tá bravo com esse carro vermelho também que ela tá só no carro vermelho e o cara tá cadê os alienígenas tinha um voando ali até ainda agora olha aí ó tá ali ó tá ali ali atrás ó lá eu ver para mim não tá eu cheguei perto dele ele sumiu não tô vendo mais não nem só me sumiu na esquerda você na esquerda não consegue ver não acho que a logo apareceu aparecendo de sumindo ó lá ó beleza vamos embora então quer contar eu tô pouco vamos juntos então bora vamos lá então três dois um e jacara e careca nossa deu ruim aqui já não ouço deu ruim não engate de marcha ah não pera aí era que o carro tá um brabo aqui vai saindo aí vai ah é aí deixa eu arrumar o carro de novo que ele tá dando problema fácil no motor vamos ver ele tá patinando embora agora foi esse cara é ruim nossa é o new oi 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 galera mais um pouquinho é tá nos galpão nos andar tem um monte para nossa o meu carro tá difícil hein nossa que carro quebra aí ó nossa abriu acabou né você vai bem mais longe vamos tentar mais uma mas você foi mais longe ainda um pouquinho mais longe ó ó eu tô um pouquinho nada é o eu vou pedir ajuda do desculvador que tá passando por cima aqui agora a beleza ele aparece e some e some vamos lá vamos lá vai tem um acaré-careca vai ó dificuldade com esse carro nossa esse carro é muito ruim vou colocar outra câmera aqui galera olha essa câmera vamos ver a câmera do volante decida e tá tudo bem bem tá a'? e olha essa câmera vai pegar regret olha isso aqui mano vai ficar só bom na velocidade é Beleza... 130... Opa... Eu rampei agora, tu rampou já, rampou né? Ah, parou... Parou tudo, deixa eu ver onde tu tá... Qual o cara vindo lá? Eu nem sei onde é que tu tá, eu nem vi tu rampar... Deixa eu ver... É, tá um pouquinho mais pra frente... Na verdade pro lado né? O problema é que se bater nessas árvores aí fica né galera? Fica, vai ficar nessas árvores... Beleza, bora pro próximo... O cara tá com o mesmo carro, beleza... Qual é a chance... Da gente escolher o mesmo carro? Eita... Quando a gente vai fazer um negócio aqui... Ah, escolhe um carro e escolhe outro, beleza... Ele escolheu o Porsche, escolheu outro Porsche... É outra versão do Porsche, beleza... É a Cayenne... É a Cayenne... Ah lá então... Beleza, vamo lá então... Jacaré é careca... Oxi... Nossa... Ah, beleza... Nossa... Que isso... Derrapa demais... Cê tá doido... Liguei o ninho... O ninho tá ligado ainda... É... É... Acelera aí... 320... 330... Nossa... Eita... Que... Nossa... Você vai passar eu no ar ainda... Como assim... Bate e fique... Beleza... Bate e fique... Eu bati e também fiquei... Nossa... Onde tu ficou cara... Nossa... Eu passei em torre... Eu passei... Não é impossível... Eu bati na árvore ainda... Vamo lá de novo... Não... Eu bati na árvore ainda... Não quero chance... Vai lá... Jacaré é careca... Oh... Oh... Vambora... Nossa... Que que... Que que tu fez aí... Beleza... Fiz um launch aqui... Mano... Eu saí patinando ali... É... Vamo lá... Nossa... Quebra aí... É... É... Eu ia... A Zica... Ela foi mais rápida do que eu... Nossa... É... No último segundo eu... Ah... Esqueci de desligar no ar... Mas foi longinho... Eu sem querer... Virei o... O volante... Então vai de novo... Vai de novo... Tô lá... Pera aí... Deixa eu ver aqui uma coisa... Esse carro não tem... Ah... Vambora... Ah... Tem sim... Jacaré é careca... Jacaré é careca... Nossa... É... Agora foi... Agora eu entendi... Como é que o manual desse carro funciona... É... Eu não coloquei nitro... Tinha que ter colocado... Vai carrinho... Sabia... Bati na árvore também... Eu bati na árvore e fiquei ali... Foi um pouquinho mais pra frente ainda... Um pouquinho mais é... Ah... Ah... Tá bom... Pro próximo... Bora... Olha os carrinhos... Olha os carrinhos... Olha os carrinhos... Cê é louco... Isso aqui é tipo... Gurgel... Olha lá... É bem... Nossa... É bem parecido... Parece... Não parece? É... Bem parecido com o Gurgel... Ah... As caras tem que fazer o Gurgel pro BNG Drive... Beleza... Bora... Vamos lá... 50 e 30 e já... Jacaré é pagué... Pagué? É... Jacaré é pagué... Beleza... Não é mais Jacaré é careca... Nossa... Tração dianteira tá nervosa hein... Vamos carrinho... Ah... Limite máximo de velocidade... Cortando o giro... O meu tá indo... Cortou... Velocidade máxima... Olha o Gurgel... Olha... 250... Velocidade máxima... 260... Ah... Eu não vi a rampa... Eu fui olhar pra trás... Olha isso... Beleza... Eu fui olhar pra trás ali... Ah... Você podia bater na árvore e ficar né... Virou uma bola ele... Eu tô vendo aqui... Não para de capotar... Nossa... Quebrou tudo... Nossa... Pra mim tu não para de acelerar aí né... Estourou o motor agora... Pegou fogo... Coitado... Tenta dar mais uma atunadinha hein... Não dá... Não... Não tem mais... Deixa eu ver aqui... Pera aí... Eu só vou ver se é questão da marcha... Porque o meu... Galera... Acho que não tem muito mais... Maior... Real assim... Final... Power... Power lock... Pre-torque... E tal... Ah... Eu acho que agora esse aqui voou hein... É... Eu acho que eu vou... Eu... Fundir um motor agora... Mas tudo bem... É... Na verdade é que o meu nem tá querendo... Não tá querendo nem sair do lugar... Pera aí... Porque eu acho que ele não aceita colocar... Tração dianteiro... Tração dianteiro... Tração dianteiro... Quer dizer... Aí ó... Colocou no máximo aí as paradas? Coloquei... Coloquei tudo que dá mano... Bora então... Jacaré é careca... Vai... Ih... Travou... Vai... Bora... Acho que agora eu ando hein... É um OVNI... É um OVNI passando... Vai dar ruim... Nossa... Ele tá aí atrás... Que eu nem tô vendo... Ah... Beleza... Não entendi isso... Ih... Estourou o motor... Não... Eu não entendi... Eu coloquei tipo assim... Ele tinha 5 marchas... Velocidade máxima de 250... Coloquei pra 6 marchas... Velocidade máxima de 220... Que coisa errada esse carro... Foi bem mais longe... Que... 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 Que carro errado isso aqui... Ah... Beleza... Ah... Eu cheguei próximo ainda... Ó... Chegou próximo... Foi pertinho... Ah... Esse carro aqui... Sério mesmo... Depois que eu coloquei o negócio de 6 marchas... Olha o descovador... Ah... Ele podia abduzir os carros né... Beleza... Ah... Beleza... Vambora pro... Aê... Você reconhece esse carrinho aqui? É o que eu tava antes... É... É... Ele tá poucas agora hein... Vamos ver... Vamos testar... Vamos testar... Eita... Peraí... Esse é o que? É tipo uma BM? É Silveta Mercedes... Ah... Tá ligado... A GL E 63 S... Olha lá... Olha lá... Beleza... Olha lá... 50 e 30... Jacaré... Careca... Ah... É... Que que aconteceu... É... É... Nossa... Eu só escolho o carro ruim... Entender... Eu só tô escolhendo o carro ruim... Olha isso... Que... Eu vou ter que mexer no carro... Beleza cara... Porque estourou o motor... Não... Ele não... Acelera cara... Ele não acelera... Eu vou ver se... De errado... Ah... Eu... Eu rompei ainda... Nossa... Não foi longe... Vamos ver... Vamos ver se eu tô certo... Eita... Agora foi... É... Pelo menos dessa vez... Agora foi... Aí... Ah... Essa aí tu já ganhou... Vamos voltar do começo nós dois... Já vai indo... Vamos ver... Vamos ver... Vai lá então... Vamos lá... Tu tá com o Nito ligado... Porque pra mim tá desligado... Não... 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 Vamos ligar agora... Vamos ver aí... Vamos ver o que vai dar... Beleza... O mesmo problema meu de antes... Aí eu coloquei... O de sexta marcha lá... E o carro... Caiu pra 220... Ah... Mas podia bater numa árvore dessa aí né... Bateu ali... É... É... Vamos voltar... Vamos voltar... Vamos lá... Deixa eu fazer uma mudança aqui... Pera aí... Vamos ver... Você mudou... É... Ele não... Ele não tinha... É... Como é que é? Ah... O coisa... Ele não tinha... Esqueci como é que o nome... É... Não tem... Tá... Vamos lá galera... Vamos testar... Pera aí... Deixa eu ver como é que tá a situação disso aqui... Porque... Hum... É... Esse carro tá mais velho do que... Hum... Nossa... Isso aqui vai dar ruim hein... Vamos lá então... Vamos lá... Já careca, careca... Vamos ver a careca... Nossa... Travou aqui... Nossa... Pra mim... Tu teleportou... Nossa... O Nitro ligou aí né... Porque eu só escutei o... Nossa... Travou... Nossa... Pra mim... Tu ligou o Nitro... O carro saiu patinando... Ó... 280... Imagina... Vai me passar ó... Ó... O cara bateu no meu carro aqui... Não comparei com a rock... Bate na árvore aí... Bate na árvore... Bate na árvore... Bate na árvore... Bate... Nossa... Nossa... Pô... Vamos mais uma... Nossa... Passei por cima... Vamos mais uma aí... Nelê... No começo... Ele ficou teleportando demais... É... É... Por causa de bug... Só deixa eu mudar o negócio da marcha aqui... Porque não... Não vi diferença nenhuma... Nesse aqui... Meu amigo... O carrinho ficou... Poucas... É... Isso aqui não tem muito ajuste... Porque não tem o que fazer... O negócio não anda... Na hora que ele estilingou o Nitro... Mano... Mano... Parece que... É... Esse... Esse daqui não tem nada pra fazer... Deixa eu dar uma olhada... Mais última olhada aqui... Caramba galera... Olha o carrinho... Olha o carrinho... Ó... Ah... Vamos colocar esse aqui mesmo... Vamos ver se tem só uma diferencinha de leve aqui... Não tem nada... O carro não tem nada pra mexer... Vambora... Vambora... É... 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 Olha lá... Travou pra mim... Só saí agora... Vai... 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 Nossa... Mas eu tô mais devagar do que antes... Olha o Nitro... Ligou o Nitro galera... É... Eu tô mais devagar... Bem mais devagar... Obrigada... Ou não... 280 agora... Bora... Bora... Olha o cara pulando... Arranpei aqui... Tu vai passar por cima... É onde eu fui... Passando por cima... Bate na árvore aí ó... Tem tanta árvore... Fica nessas árvores aí ó... Eu fiquei na árvore... Ah... Fiquei na árvore... Fiquei também... Ah... Mas eu passei... É... Por pouquinho... 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 Caramba galera... Beleza... Você é louco mano... Ah... Depois dessa daí... Eu quero ir embora... Falou... Falou... Não... Não... Na... Não... Não... Então... Mais... Siongulha... De novo... Nicarios... E aí... E aí...